Nesse vídeo eu vou falar se o Luffy conseguiria enxergar um stand de Jojo. Os stands são basicamente a personificação da energia vital do usuário. E o haki de observação tem uma função que é de sentir a presença de outras pessoas, mesmo que elas estejam ocultas ou muito distantes de serem vistas naturalmente. O haki de observação dá a capacidade de sentir a presença dos outros, ou ver vozes, e tem a capacidade de sentir e ter empatia pelas emoções, intenções e personalidade de um alvo focalizado. Isso significa que, mesmo que um personagem fosse invisível e não tivesse como ser sentido, caso ele tivesse uma intenção, ele ainda poderia ser sentido pelo haki de observação. Além disso, ele já foi demonstrado como podendo sentir energias, e principalmente sentido a presença dos outros, então ele seria capaz de sentir a própria energia vital. Agora vamos a outra questão. Seria possível o Luffy encostar em um stand? Em Jojo, foi dito que uma pessoa que não é usuária de stand não pode enxergar ou encostar em um stand. Porém, como eu já expliquei, o Luffy e qualquer outro personagem de One Piece seria apto para sentir a presença de um stand, porém não conseguiria enxergar diretamente, apenas conseguiria sentir que tem uma presença ali. O haki do armamento é uma forma de haki que permite ao usuário usar o espírito para criar uma armadura, que pode ser usada para se defender contra ataques ou para fazer seus próprios ataques mais potentes, como criar uma armadura invisível que pode ser utilizada tanto como defesa quanto por meios ofensivos. Considerando que um stand é a energia vital, ou seja, é a energia da pessoa, e o haki é exatamente a mesma coisa, significa que provavelmente um usuário de haki do armamento avançado seria capaz de encostar em um stand. Caso ambos os versos fossem equalizados, sim, um usuário de haki do armamento conseguiria encostar em um stand, assim como conseguiria sentir a sua presença através do haki da observação. O haki do armamento avançado permite atacar as pessoas sem precisar encostar nelas, então com toda certeza ele seria capaz de encostar em um stand, de causar dano em um stand, já que ele não precisa tocar diretamente, e como eu já expliquei, o haki é a energia espiritual do usuário. Além disso, o haki do armamento é capaz de causar dano interno, então ele seria capaz de explodir um stand basicamente. Lembrando que todo o dano que é causado em um stand, também é causado no próprio usuário, então dependendo de quem fosse o usuário de stand em Jojo, ele poderia ser derrotado por um usuário de haki do armamento em um abyss. Lembrando que em Jojo existem diversas habilidades em seus stands, então tudo depende de quem é o usuário de stand e quem é o usuário de haki. Porém, o que sabemos é que os dois podem se atacar, e pode dar uma boa discussão sobre quem venceria em cada personagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho